Uma boa notícia para o Tocantins e para o Brasil. O senador Eduardo Gomes disse ontem a liderança do Estado do Tocantins que o presidente Jair Bolsonaro tem a vontade política de dar continuidade ao asfaltamento, ou seja, a pavimentação da BR-235. Essa BR-235 é fundamental para o país, é fundamental para a produção, para os produtores do chamado Arco Norte do país. No Mato Piba, nem pensar, não é verdade? Ou seja, é uma rodovia que nasce no Sergipe, passa pelo Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins e Pará. Ou seja, ela corta no sentido transversal o Brasil, praticamente o Brasil todo, não é verdade? Nesse meio aí, existe o Mato Piba que interessa ao Tocantins, ou seja, o Mato Piba, aquele aglomerado de estados que a presidente Dilma Rousseff oficializou no seu governo, que envolve Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Mato Piba é uma região que produz, cuja safra de grãos anual, de soja e milho, por exemplo, ela eleva-se a 20 milhões de toneladas, ou seja, 9% da produção na proficória brasileira está no Mato Piba. Daí a importância da região, da rodovia que corta essa região. Atualmente, grande parte dessa rodovia não é pavimentada. Esse trecho aí que o senador Eduardo, como se falou, aí entre Pedro Afonso e Alto Parnaíba no Maranhão, ele beneficia os produtores dessa região aí, ou seja, do Maranhão, do Tocantins e do Pará, evidentemente. Hoje, o asfalto vai só de Pedro Afonso a Araguacema, você ainda consegue atravessar o rio ali em Araguacema e até o rio Araguai em Araguacema pelo asfalto. Mas o restante é sem asfalto, ou seja, o pessoal que produz ali em Santa Maria, que produz ali já no estado do Maranhão, esse pessoal não tem asfalto para chegar até Pedro Afonso, para depois levar a ferrovia Norte-Sul e a BR-153, que leva a produção tanto para os portos do Pará como para os portos do Maranhão. Então, é fundamental para o Brasil e para a região essa obra, essa BR-235, ainda que esse trecho aí que se anuncia é apenas uma pequena parte e que não vai nem beneficiar, por exemplo, o pessoal do Piauí, porque de Santa Filomena para lá não é asfalto, não é? Não sei, a pessoa pega aquela outra BR que vai para Fortaleza. De qualquer forma, é o seguinte, é uma boa notícia, desde o governo do PT, que vem se lutando por esse asfalto desse trecho aí, devido à grande produção de grãos ali na região de Pedro Afonso, Campos Lindo e Santa Maria, e a ferrovia Norte-Sul está indo dali em menos de 100 quilômetros, não é verdade? E facilita a logística da produção. Hoje, por exemplo, uma tonelada de soja tem um custo de mais de 700 reais a tonelada. Então, a grande parte disso é logística. E com essa rodovia vai facilitar muito a produção, o custo da produção. Há um problema aí, evidentemente, porque essas produções que vão fazer uso dessa logística, dessa rodovia da BR-235, aqui no Tocantins, por exemplo, o imposto de circulação que eles pagam, o ICMS, é entre 1% e 3%, enquanto a maioria da população paga 25% de ICMS na comida, na energia, 27% nos combustíveis. Então, e no entanto, os produtores dessa região, eles pagam no Tocantins de 1% a 3% de ICMS. Na circulação interna, porque para fora do Brasil, eles são beneficiados pela ICANDI, zero imposto, não é verdade? Então, na verdade, esses produtores aí, apesar do custo de logística que se fala, é o custo da produção para exportação, porque, regra geral, em larga medida, essa produção dessa região, que vai beneficiar-se desse novo asfalto, ela é para exportação. De qualquer forma, é uma boa notícia, não é? Vai facilitar muito a vida do produtor, além de que o asfalto, ele termina gerando empregos, né? E movimentando aquela região, começam a aparecer cidadezinhas, e as pessoas começam também a ganhar dinheiro nessa crise pela qual o país passa. É uma boa ideia, e que o senador deve levar adiante e cobrar aí do presidente, realmente, a realização dos estudos, né? Agora, por enquanto, estão garantidos só os estudos, né? De viabilidade técnica da obra, e já teve vários estudos sobre essa obra, que todo mundo sabe que ela é viável, na verdade, é mais que viável. Ela é necessária, não só para esses estados aí, mas também para o país. Então, é uma boa notícia nesta quarta-feira. Um bom dia para você.